Eu confesso que eu nunca imaginei na minha vida que eu faria um vídeo sobre a saída do Cássio para outro clube, mas cá estamos nós. Se essa é a decisão do Cássio, que ele vá, que ele seja feliz, que ele continue brilhando na carreira dele, mas o Corinthians vai continuar. O Corinthians já continuou quando perdermos outros ídolos e continuará agora. Para o Cássio, sucesso na caminhada. Salve, rapaziada. Eu, obviamente, sou o Fica Cássio. Acho que o Cássio tem que encerrar a carreira dele no Corinthians e o clube tem que fazer o máximo de esforço para mantê-lo. E aí cabe também ao jogador valorizar ou não todos esses dois erros. Já é gigante, é um enorme nome na história. Fica aí como ele vai terminar essa história. Não só por tudo que ele já fez, não só pelo goleiro e profissional que ele é, mas também por tudo que o Cássio agrega ali nos bastidores do Corinthians, no dia a dia do CT Joaquim Grava. Perder o capitão, o nosso capitão, nessa altura do campeonato seria péssimo. Péssimo. O time já não está numa boa fase e a gente perdeu o líder. A única liderança do elenco, cara, seria para desandar tudo. Então o Augusto Mello tem que fazer tudo que for possível para manter o Cássio. E outra coisa, hein? Outra coisa. O Cássio aguentou muita coisa injusta, muitas críticas injustas aí nesses últimos anos. O Carlos Miguel vai aguentar? Porque, e assim, o Carlos Miguel é um goleiro jovem, é promissor e tem tudo para ser titular do Corinthians por anos e anos. Eu entendo isso. Mas ainda não está completamente pronto. A gente viu no primeiro jogo grande dele e na sua primeira grande falha, a forma que ele saiu na zona mista. Claramente ele sentiu a pressão das críticas. Então assim, a gente vai perder o Cássio, a liderança. Vai jogar tudo nas costas do Carlos Miguel? Vai começar a estourar tudo no Carlos Miguel? Ele vai aguentar? Ele vai ter a paciência, a força, a resiliência que o Cássio teve? Então assim, por tudo que ele já fez dentro de campo, pelo profissional que ele é, por tudo que ele agrega ali a jogador, ao Carlos Miguel, a companheira de posição, a funcionária do CT, eu, Vitor Schuerole, sou muito. Fica Cássio, gigante. Você não pode sair do Corinthians. Cara, o Corinthians só tem a perder com a sua ausência, velho. Muito triste estar gravando esse vídeo aí. Se o Cássio sair agora e o Carlos Miguel for vendido, quem vai ser o novo goleiro do Corinthians? E ainda assim, todo mundo sabe que lá dentro do clube, o Cássio é a maior referência e maior liderança para os jogadores novos, tanto em termos de idade, quanto em termos de tempo de clube. E aí? O eleito vai ficar desprotegido, perdido, e as coisas já não estão fáceis. O que vai ser do Corinthians? Por essas razões, eu sou fica Cássio. Fala Fiel, passando rapidinho aqui para falar sobre uma possível saída do goleiro Cássio, talvez o maior ídolo da história do Corinthians. Não é fácil para o torcedor corentiano ver o seu ídolo se despedir, mas todos nós sabemos que esse dia chegar, ciclos se encerram, o Carlos Miguel estava pedindo passagem, e o Cássio tem todo o direito de querer jogar e ser titular. E no momento aqui no Corinthians, isso não vai acontecer. Então, nada mais justo do que uma liberação boa por ambos os lados, o Cássio seguir o seu caminho e ser feliz onde ele quiser. Porque o Corinthians está bem servido também de goleiro. Valeu! Em relação à saída do Cássio, acho que são dois fatores. O primeiro do jogador. O Cássio vive onde ele quiser, joga onde ele quiser, é a vida dele, é uma decisão pessoal, uma decisão da família, enfim. Assim como de todos nós, o Cássio que seja feliz. Em relação ao Corinthians, infelizmente, me lembra Marcelinho, Edilson, Neto, Ronaldo Giovanelli, pessoal das antigas, Rivelino jogando com a camisa do Fluminense. Parece que a sina do Corinthians não dar despedidas dignas a seus ídolos. É, o Cássio para mim é o maior jogador que eu vi com a camisa do Corinthians. Eu cresci junto com ele, desde que ele chegou no Corinthians, eu comecei a acompanhar mais futebol. E o Cássio é parte importante na minha vida, então ver ele sair assim no Corinthians, até antes do contrato acabar, é uma coisa que eu não queria ver, não imaginava que eu fosse ver. Lógico que uma hora ia acabar o tempo do Cássio no Corinthians, mas não dessa forma. que ele continue pelo menos até o final do ano, tenha uma despedida digna, como ele merece, 12 anos servindo o clube, sendo um jogador respeitado, importantíssimo nos títulos. Então, Cássio, fica pelo menos até o final do ano, é o que a gente pede à torcida, porque você merece, e o Corinthians merece também, ter um jogador do seu nível, seja no banco, seja como titular. Precisamos de você no time até o final do ano. Bem, galera, eu não tenho muito o que dizer, não consigo dizer muita coisa, a não ser que é triste e lamentável a maneira que ele está saindo do Corinthians, não precisava nada disso, era só esperar até o final do ano e ir para onde ele quisesse, para ter uma despedida digna, para sair pela porta das frentes, da frente. Ele está simplesmente trocando 12 anos de uma linda história por cinco meses de bola, para jogar julho, agosto, setembro, atubo e novembro, quando acaba o Campeonato Brasileiro, é isso que ele está fazendo. Simplesmente não vai ter uma despedida do tamanho que ele merece, do tamanho que a torcida do Corinthians, a imensa maioria da torcida do Corinthians, o idolatra e o ama. Ah, os arrobas 25, 43, os haters, as arrobas de internet, estão sendo mais importantes do que milhões e milhões de torcedores que o amam, e que gostariam de vê-lo até o final do ano, ajudando a instituição, e tendo uma despedida digna do Corinthians. É isso. É, meus amigos, jamais imaginei que gravaria, né, um vídeo falando sobre a possível saída do Cássio, do Corinthians. É, para mim, o maior de todos. Entendo que ciclos também, né, se acabam, porém, na minha visão, o ciclo deveria se acabar como jogador e ele ter um cargo e ele ajudar, continuar ajudando o Corinthians, estando presente sempre com o Corinthians. Na minha opinião, eu sinto muito, não consigo ver o Cássio, a não ser dentro do nosso clube. E aí, Fiel, vim aqui dar uma palhinha sobre a situação do Cássio. É complicado, não tem muito um certo ou errado. Eu, particularmente, acho honesto liberar, até porque ele está velho, ele quer jogar, e ele não vai ter mais essa condição no Corinthians. O Carlos Miguel vem bem, vem fazendo bons jogos, e dificilmente vai deixar a meta. Tendo isso em mente, não vejo problema em liberar o Cássio. O problema é como vou conduzir isso, né? Até porque, em vez de uma diretoria que não sabe se comunicar tão bem com a torcida, isso atrelado ao Cássio nessa situação pode ficar bem complexo. Enfim, tempo nos dirá como vai ser. Valeu, pessoal. Bom, a hashtag aqui é e sempre será Fica Cássio. Mas, claro, isso é o que eu acho, é um desejo pessoal. Acho que seria muito importante para o Cássio e para o Corinthians que essa situação ela fosse resolvida com a permanência do gigante, né? Que ele possa, dentro do próprio Corinthians, recuperar o seu espaço, ele tem qualidade para isso, personalidade para isso, né? Recuperar o mental, recuperar a felicidade em jogar com a camisa do Corinthians e terminar a sua carreira, né? Até o final dela, se aposentar vestindo a camisa do Corinthians. Seria uma história linda, seria o cenário perfeito para o Corinthians da mesma forma, né? Um personagem que jogando ou não ajuda os mais jovens, é uma liderança interna, faz bem para o grupo, para o ambiente, para resolver questões dentro e fora de campo. Então, é um cara realmente fantástico e muito importante para os mais jovens, principalmente. Isso tudo é, como eu disse, no cenário ideal, né? Agora, e o que o Cássio quer? Isso que a gente precisa ponderar aqui, né? Às vezes, o cara, e isso acontece com todos nós num emprego, pode ter, assim, deixado para trás o prazer de sair da sua casa e dirigir até o CT para treinar. Já não sente mais prazer em jogar pelo Corinthians, né? Já não sente mais prazer em conviver com as pessoas que estão lá hoje? Não quer mais ser aquele único responsável ou culpado quando as coisas erradas acontecem, quer respirar novos ares. Faz parte, né? E a gente acha que tem que respeitar isso. Só o Cássio e a sua família é que podem decidir o que é bom ou o que é melhor para ele, Cássio, e para todos eles, né? Para as suas pessoas mais próximas. E se realmente o desejo dele for de sair, se a decisão dele tomada já for essa de sair, eu acho que o Corinthians não deve dificultar, já deve liberar agora no meio do ano e todos nós devemos agradecer aqui o meu muito obrigado ao Cássio por tudo que ele fez nesses anos todos, por todos os títulos, por todas as defesas, por todas as vezes em que tomou a frente em momentos delicados e difíceis, enfim. Por ser, muito obrigado por ser, na minha opinião, o maior jogador da história do clube. Eu tentei a todo momento escapar dos rumores, das especulações sobre a saída do Cássio, mas infelizmente não consegui. O coração dói, ele está machucado, espero que haja ainda uma reviravolta, que o Cássio fique. Aquele clichê de que ninguém é maior que o clube, todo mundo sabe, o Cássio não é maior que o Corinthians, só que a nossa paixão só existe porque existiu quem fizesse essa paixão existir. E o Cássio é um desses representantes na nossa história. Espero que ele seja muito feliz, onde ele estiver e, como eu disse, eu ainda espero que haja uma reviravolta e o Cássio continue e encerre a sua brilhante carreira como jogador do Timão. Salve, fiel! Bom, confesso que nunca me imaginei fazendo esse vídeo, mas eu acho que é uma despedida do Cássio. Não gostaria que ele saísse, mas também entendo os motivos dele, entendo que o Carlos também está melhor e que ele merece ser o titular e se ele deseja sair, eu acredito também que ciclos se encerram e respeito a decisão do gigante. Mas é isso, a história está feita, está escrita. O Cássio é o maior jogador da história do Corinthians e nada vai apagar isso. Beleza? Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!